Hoje a gente vai te ensinar uma receita diferente. Mas não é uma receita de bolo. E nem uma receita de remédio. É receita de dinheiro. Muita grana! Tá bom! Eu sou a Júlia. Meu nome é Carmen. Meu nome é Tainá. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Pedro Augusto. Meu nome é Ana Cláudia. Eu sou o Heitor. Meu nome é Isabela. Meu nome é Gabriela. E meu nome é Emanuel. Meu nome é Rafael. Meu nome é Arthur. Eu sou o Betinho. Meu nome é Natan. E nós somos da Escola Sártica. Do Turco. Não sei se vocês sabem, mas a palavra receita na linguagem financeira significa todo o dinheiro que a gente recebe. E despesa é tudo que a gente gasta. Não sabia. Por exemplo, conta de luz, conta de água, de energia. Mas o que você não sabe é que... Sempre. 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 É que suas despesas têm que ser menores que suas receitas. Com certeza. Mas o que eu faço com o dinheiro que sobra? Guarda, de preferência, na poupança. Que aí você vai poder realizar o sonho que tu tanto quer. Como, por exemplo, uma viagem, aquele celular dos seus sonhos. Ou aquele carrão luxuoso que todo mundo tá de olho. Daí você vai pensar assim. As minhas receitas precisam ser maiores que as minhas despesas. Tá certo? Não! Errou! Se você pensar assim, sempre vai achar uma desculpa para gastar mais do que ganha. Ah, eu ganho muito pouco. Então nunca sobre. Não importa o quanto você ganha. Mas o quanto você gasta. Pensa nisso. Se liga. Aquela bala que tu tá comprando hoje. Aquele refrigerante que não precisa. Aquele x do gordo. Será que a gente precisa comprar isso todo dia? Será que a gente pode comer uma vez ou outra? Será? Acho que não, hein? Então se liga nas dicas do suca. Se inscreva no canal. Deia like no vídeo. Compartilhe. Comenta muito. Comenta muito e reflita sobre o que a gente falou hoje. É nóis. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.